Olá, estamos aqui para mais um Dicas e Truques na Cozinha. Hoje trago para vocês entre costos. Temos aqui uma peça de uma manta inteira. Vamos temperar com um pouquinho de sal. Vamos fazer com um pouquinho de alecrim, um pouquinho de whisky. Temos aqui um pouquinho de alecrim. Vamos deixar marinar durante algum tempo, aqui nesta vasilha. Vamos colocar um pouco de whisky. Vamos colocar um pouquinho de colorau, uma colher. Vamos envolver bem. Vamos deixar pelo menos uma hora para temperarmos bem. Vamos colocar um pouquinho de alho. Alho que pode ser guardado com casca. Vamos colocar um pouquinho de pimenta. Vamos levar ao fundo com um pouquinho de batata. E vamos servir com um pouquinho de arroz branco. Vamos colocar aqui as folhas de louro. Vamos colocar aqui um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. Vamos envolver bem. Vamos depois tapar com película. E vamos deixar atuada. Vamos pré-aquecer o nosso forno. E vamos depois, em seguida, metermos a nossa manta, o nosso entrecostecinho no forno. Olha só, já temos aqui a nossa costeleta, o nosso entrecoste, prontinho, a nossa batatinha. Olha só, já temos aqui a nossa carminha, já descansou. Já temos aqui a nossa batata temperada, com sal, com lecrim, com um pouquinho de colorau, um pouquinho de vinho. E agora vamos colocar aqui uma prata. Vamos lá ao forno. O forno pré-aquecativo, a 20 graus. E deixamos cozinhar até estar pronto. E deixamos cozinhar até estar pronto.